O que nós fizemos primeiro? Primeiro a gente pega e ajeita os galhos das flores, elas aí com a etiqueta, a gente tem que tirar, tá? E olha aqui que tem um detalhezinho, um enfeite, isso aqui tá bem pra baixo, então a gente empurra pra cima pra aparecer. Aqui tá grudado, a gente pode afastar, ó, porque isso aqui dá um detalhezinho legal no meio do buquê, tá? As folhas eu não vou empurrar muito pra cima porque elas não vão aparecer muito. Aqui o outro galhozinho tem um outro detalhe, que essas folhas também ficam bonitas aparecendo, então a gente vai ajeitando. Então tem que, ó, aqui subiu junto com a flora, que também, ó, isso é malhável, então a gente pode estar empurrando, né? Aqui também tem essa sementinha, então a gente joga pra cima porque o buquê sempre vai aparecer só mais a parte de cima, tá? As coisas que a gente fez em todos, ó, praticamente são todos da mesma altura, então eu vou fazendo o próximo. Tirar a etiqueta, encurrar, isso, tá? Então a gente vai ajeitando as folhinhas, encurrando pra cima, aqui também tem um detalhezinho. Esse aqui é a mesma coisa, ele tem que cortar. Ele também, ó, tem um detalhe pra cima, e depois, na hora de montar o buquê, a gente vê se tem que puxar ele mais pra baixo, porque ele é bem altão, ó, tá? Aí a gente vê na hora. Essa folhagem aqui, ó, também é de empurrar. Então, como o buquê é mais só na parte de cima, eu vou cortar algumas aqui, porque eu vou ter que ajeitar no meio do buquê. Então, eu vou empurrar aqui e cortar as hastezinhas, deixar... Ó, elas são meio curtinhas, mas eu vou cortar e deixar uma só com o galho aqui. E essa flor aqui também. Só que essa aqui, ó, essa não dá pra empurrar mais, porque a flor termina ali. Então, tem que deixar assim mesmo. Essa eu não vou cortar todas. Vou acabar deixando umas três, acho que essas três, pra encaixar direto dentro do buquê. E essas, como eu vou fazer um acabamento embaixo pra dar um detalhe com essas folhagens, essas não dá pra empurrar também. Mas aí eu vou estar cortando algumas pra conseguir fazer o acabamento melhor. No vídeo, parte três, vai seguir a montagem do buquê.